Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de maquiagem, eu vou gravar um tutorial de make bem básica pro dia a dia pra que vocês possam aproveitar bastante, nada muito difícil. Estou com produtos da Natura aqui, eu recebi alguns produtinhos que eu ainda não tinha da Fran. A Fran, gente, eu conheci ela lá de trás, alguns anos atrás, nós vínhamos juntas pro trabalho aqui em São Bento do Sul. Hoje ela não mora mais aqui, ela mora em outra cidade, mas ela tem uma loja online de produtos da Natura que inclusive estão com desconto de 30%, então aproveita. E hoje então o tutorial é só com produtos da Natura. Se você curtiu, gostou do tema, vem comigo. Então já aproveita agora no começo do vídeo e dá aquele like que eu vou ficar bem feliz. E vamos começar com um BB Cream. Esse daqui, gente, é o BB Cream Matte Fator 15 da Natura Aquarela. A minha cor é a Claro 24, deu bem certinho pra mim. E esse BB Cream, gente, eu achei ele bem legal, tá? Gostei dele, já usei algumas vezes. Eu vou aplicar com uma esponja, que eu gosto do acabamento. Ai, tem um cheirinho bem gostoso. É um pouquinho mais leve, só que a cobertura é bem legal. Vocês vão ver de um lado pro outro. Vou aplicar primeiro desse lado aqui, pra que vocês possam perceber a diferença de cobertura. BB Cream pro dia a dia é uma ótima opção, porque normalmente o BB Cream, ele já tem um pouco de hidratante, já deixa a pele mais bonita, dá aquela tratada, né? E tem filtro solar. Eu, como achei esse com filtro baixo, o fator 15 apenas, aplica um outro por baixo, tá? Mas já tem pelo menos alguma coisa, né? Se você não passar o lado por baixo, pelo menos tá um pouco protegido. Olha só a diferença, esse lado com o BB Cream e esse sem. Já dá pra perceber, né? Vou descer pro pescoço. Não pode esquecer do pescoço, senão a gente parece que tá com máscara. Olha como ficou a cobertura do BB Cream. Eu gostei bastante. Tô com uma espinha aqui, ó, de uma boa disfarçada. Ele tem 25ml, normalmente tem 30ml, mas eu não achei que isso é um problema pra esse produto aqui. Agora eu vou passar um pouquinho de corretivo. Eu tenho o corretivo da Natura Aquarela, que é esse daqui bem famosinho, vocês já devem conhecer, né? Muitas meninas já usam. Ele tem uma cobertura bem forte, mas como eu quero uma make mais leve, eu não quero aquele rebocão, eu vou passar um pouquinho só. Mas nessa região aqui que eu tenho uma leve olheirazinha, um fundinho assim, sabe? Aí ele dá uma disfarçada. Aí eu gosto porque ele ilumina essa região e dá um ar mais descansado, porque eu tenho um pouco da olheira funda. Eu gosto de corrigir as sobrancelhas sempre. Eu não tenho nada específico pra sobrancelhas, mas eu vou usar desse estojinho aqui também da Natura Aquarela. Ele... Cadê a referência dele aqui? Ai, 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 não tem. E agora? Me ferrei. Como é que eu vou falar pra vocês? Mas enfim. É esse daqui, ó. Ele tem um marrom mais frio, que vai funcionar super bem pra fazer a sobrancelha. Eu joguei a caixinha fora. Esse daqui já é um produto que eu tenho há um tempinho, então eu tô sem a caixinha aqui. Mas, gente, essa é a dica pra vocês. Vocês podem reaproveitar as maquiagens. Vocês não precisam ter diversos produtos. Às vezes, com uma sombra dessa daqui, ó, você pode fazer várias coisas. Então, eu vou corrigir levemente a minha sobrancelha. Eu não gosto de aumentar ela, nada. É mais pra corrigir falhinhas. Sobrancelhas corrigidas já dá mais expressão pro rosto. Agora eu vou... Acho que eu vou já terminar a pele. Vou aproveitar que eu estou na pele e vamos fazer toda ela. Vou passar um blushzinho. Esse daqui, ele é o Bronze 47. Mas, de bronze, ele não tem nada. Porque ele é meio rosado, assim. Meio malva. Blush Color. Eu vou usar esse pincelzinho aqui. Que ele é mais... Tipo, assim, sabe? Eu acho mais fácil de passar. E vou usar só blush. Nada de contorno. Nossa, ele é bem pigmentado. Tem que cuidar. Olha que bonitinho que fica. Uma pele bem feita só com blush rosadinho, assim. Eu acho tão lindo. Agora eu vou usar esse iluminador aqui da Natura Una. Ele é o iluminador Ultra Radiance. Na cor dourado. Ele vem nessa bisnaguinha. E ele parece ser bem bonito. Eu já passei ele na mão, assim. Tipo, no rosto, acho que eu ainda não usei. Que eu lembre. Mas eu vou passar com o dedo, assim, ó. E daí eu vou dando batidinhas. Vou vir mais de perto aqui. Olha só. Que bonito. Parece que ele fica meio molhadinho, né? Vou passar um pouquinho aqui no queixo também. Pele bem iluminada. Mas é um iluminado, assim, bem discreto. Até não achei que ele fica tão, ó. Sabe? Tipo, dá pra usar super no dia a dia. Aí é legal, às vezes, até você passar um outro iluminador em pó. Pra ele realçar também fica legal. Agora vamos para a make dos olhos. Eu vou fazer alguma coisinha aqui. Bem discreta e bem fácil pra vocês. Vamos reaproveitar também algumas maquiagens aqui. É... Eu tenho esse... Esse duo de sombras aqui. Que a Fira me enviou. Ele é o roxo e rosa. É o multicolor tint. Ele é bem... Acho que é dessa mesma linha aqui, ó. Tá? Do blush. Eu vou primeiro pegar esse tonzinho de rosa mais claro. Eu vou passar no... No canto interno aqui da... Da pálpebra. Pra dar uma iluminada no olhar. Ele é bem clarinho. Ele vai dar... Talvez vocês nem percebam daí. Mas ele vai dar só um leve brilho. Vai dar um efeito assim que eu quero. Nada muito... Extravagante. Volto com o blush. Tá? O blush bronze. E... Com o pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar ele. E passar ele aqui, ó. Nesse cantinho externo. Indo pra dentro. Ele vai dar uma cor bem bonita. Olha só. É bem fácil de fazer, gente. Você vem só no canto externo. Com o pincel já fofão. E vai... Fazendo movimentos circulares. E trazendo um pouquinho aqui pra dentro. Não vem com o pincel até aqui. Senão você vai deixar muito escuro. Essa parte não fica legal. Essa parte aqui já tem sombra. Já tem muita sombra do teu nariz. Então você não precisa trazer mais... Mais sombra, mais cor ali. Tem que ser tons mais claros. Que lindo que ficou. E daí você vai esfumando bem as bordas. Pra que não fique uma marcação. Mas já dá um... Um tchan, né? Já fica bonito. Eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Pra parte de cima. É isso. Algo bem básico. Que já dá um tchan. É aquele monte de sombra. Assim, sabe? Já não tá mais tão em alta. Mas lógico, né? É uma questão de gosto. Cada um passa o que quer na cara. Só que eu prefiro assim. Tô gostando mais assim. Já fui dessas que passava um monte. Mas hoje em dia tô assim. Agora eu pego... Esse tomzinho escuro aqui. Eu vou passar... Ele bem rente aos cílios. Porque eu gosto... Dessa parte aqui mais escurinha. Eu acho que aumenta o olhar. Eu prefiro um tom mais quente do que esse daqui. Confesso pra vocês. Mas não tenho. Da Natura, então... Vai esse aqui mesmo. Aí eu vou esfumar bem. Pra que ele não fique assim tão tesado. Tão forte. Aí pra dar um efeito legal também. Eu volto com o blush. Eu vou pegar um pouquinho dele. E vou passar nas bordinhas... Desse marrom. Que também já vai suavizar... Essa marcação. Olha só como eu já dei uma suavizada. Agora vamos passar máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui. Que é da Natura Aquarela. Ela se chama Volume e Boom. Deixa eu ver como é que é o aplicador. Ó, aplicador de silicone. Olha. Daqueles que eu gosto. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Então vamos testar essa máscara. E olha. Que eu já tô gostando, viu? Ela ainda tá com aquela textura muito molhadinha. Mas eu tenho certeza que ela vai melhorar. Porque quando você vai abrindo ela. Ela vai ficando um pouco mais grossinha. Um pouco mais durinha. Mas, gente. O aplicador é muito bom. Já curti. Prontinho. Eu apliquei a máscara de cílios. Eu gostei. Mas como eu falei. Eu acho que ainda tá muito molhada. Quase fiz uma sujeira aqui. Mas deu tudo certo. Ele separa bem os cílios. Fica bem alongadinho. Gostei. Agora vamos finalizar com o batom. E tem um gato querendo entrar na porta aqui. Dá pra ouvir? Eu vou passar, gente. O batom Color Share. Na cor Coral 808. Ele é tipo um batom gloss. Não vai ficar dessa cor. Vocês vão ver. Ele só vai dar tipo um... Uma cor, né? Vai ficar meio coloridinho. Só que não fica tanto, ó. Tanto, tanto. Ele dá um... Um efeito brilhante. Hidratante. Olha como ele fica diferente do que tá aqui na bala. Poderia ter usado também um batom nude. Que eu tenho. Acho que é algum da Natura aqui. Mais nudezinho. Que eu gosto. Mas esse daqui. A Fran me enviou. Eu achei ele bem legal. Porque dá uma corzinha pros lábios. Dá uma alegria, assim. A gente ainda tá no verão. Eu acho que combina. Com os olhos. A minha roupa. A minha faixinha. Vocês viram que eu estou de faixinha. De coquezinho. Tentei fazer um lookzinho diferente hoje. Gente, é isso. Eu tô com... Máscara de cílios. Aqui no... Caiu a máscara no meio do processo. E eu me sujei toda. Então esse foi o tutorial usando produtos da Natura. Uma maquiagem bem fácil. Assim, meio dia a dia pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista dos produtos aqui embaixo no box de informações. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Que é o Adre Momento Maquiagem, tá? Eu vou deixar também o Instagram da Fran. Da loja dela. Da Santo Aroma. Aqui embaixo no box de informações. Aproveitem que tem um descontinho de 30% nos produtos da loja. Então dá pra comprar bastante coisa legal com desconto bem bacana. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.